Música Isso aí minha gente, chegando aqui na Cacuice Predito com a cesta básica Pra não entregar eles viu Do projeto Alimentação né, pra todos aí Que a gente tá fazendo a campanha viu A gente vai entregar pra eles aqui Tenho fé em Deus que vai ajudar bastante né Por enquanto E tenho fé em Deus também que vai chegar ajuda Mas pra eles que eles precisam muito aí Viu então Se Deus quiser vai dar certo Aí Cacuice Predito É uma cesta básica Que a gente fez padrão Deixa eu colocar aqui, Dona Roberta pega aqui Pronto Viu É uma cesta básica Pode botar lá que tá pesada viu Espero que vai mudar se Deus quiser viu Não sei se tá faltando nada Ou se não tá Mas a gente já tinha essa cesta básica aí já A gente já veio sábado pra entregar o senhor A gente veio sábado pra entregar o senhor e a Dona Roberta Mas a gente não tava aqui Foi Aí eu digo não Semana que vem a gente vai de novo Se Deus quiser Além de estar sentindo a dor né Ainda tem a demora da espera né A espera e Sei não É complicado viu minha gente Pronto É complicado viu Complicado mesmo a situação Vamos dar uma mostradinha de novo por dentro O pessoal ver A casinha de vocês Então é isso aí minha gente A gente tá aqui Mostrando mais uma vez A casa de Seu expedito E Dona Roberta É porque na terra Acabou meu irmão Porque no barro né Aí ele vai comendo E vai Vai juntando né Se fosse uma casinha né É isso aí É isso aí pessoal A gente com Com três milheirinhos de tirolo Dá pra gente fazer uma casinha da hora pra vocês Se Deus quiser o pessoal ajudar aí né Dona Eu tenho um cunhado dele que é pedreiro E ele faz dinheiro demais Que aí eu vou conseguir Certeza Se for fazer Se aparecer o material Ele já Já tem meu cunhado Mão de obra já tá Dá a gente de dinheiro É graças a Deus Faz dinheiro É Se o Geron Saguenta ajudou ele O menino dele já trabalha com pedreiro O menino dele foi quem fez tudo né Exatamente E já tem a mesma coisa né Porque o caro hoje em dia de uma construção É a mão de obra É a mão de obra É que é o caro né A pessoa pensa que é o material Mas a mão de obra é o Caro demais Então é isso aí Pessoal Aqui por dentro A casinha tá boa Não mostrei aqui toda Não mostrei que tá escuro né Tá escuro Aqui por dentro O telhado tá bom né O reboco vocês sabem É Vara cheia né Que o pessoal faz de vara e enche né Eu tô entrando não Vocês veem que tá tudo bom Aqui por dentro né Vai morando Mas o sonho deles É ter uma casinha Com piso em queimado E de tijolo né Mas aqui pessoal Já a cozinha Como vocês vê Ela afastou Por causa da furquia Que nós mostramos no outro vídeo Empenou E ela puxou Essa parte aqui Você vê que ela tá se colando Puxou né E a madeira aqui Os cabos é fininho né Não tá aguentando o peso das telhas Aí tá cedendo Ela tá já desabando Né Além de ter o perigo dela Todinha que ela tá indo Todinha que ela tá indo pra parede Pra lá Você vê ó Que era escoradinho no fogão Como ele afastou muito Então essa parede Ela tá Tá caindo pra lá Tá caindo pra cá Ela já tá puxando Né Aqui só se nós botar Só uma furquia Assim ó Escorando aqui Por enquanto né Seis pedido Botar uma furquia aqui Escorando aqui Porque ela tá vindo Gente Então vocês tá vendo Que ela tá vindo É perigoso Ela tá vindo Ela tá vindo Então se escorar Um menos por enquanto Tá aqui Ela veio Quando eu olhei ela Eu já senti Logo eu digo Ela tá pendendo pra cá Ela tomou muito agora Tomou O senhor tá vendo Né Vocês pedido Que ela tomou demais Né Olha aqui pessoal Vocês tão vendo Daqui não dá pra gente ver tanto Porque ela pendeu lá Da fundo do meio Da furquia pra lá Você vê que aqui Não afastou tanto né Não veio Né Uma dessas furquias Que é mais forte Mas aqui ó Gente Ela veio Né Deixa eu mostrar aqui Aqui ó Aqui como ela afastou Eu vou mostrar aqui Por dentro do banheiro Olha aí gente ó Dentro do banheirinho Aqui dele Se eu expedite Dona Roberta Olha o tanto que afastou Aqui ó Cabe mais de palmo Aí ó Que ela afastou Você vê ó O tanto que ela afastou Dá pra gente ver Tudo lá por dentro Olha pessoal ó Afastou mesmo Então ela tá desabando Essa parte tá desabando Na outra não Outra coisa E o peso dessas telhas Que é uma telha antiga Né É antiga Se eu expedite É uma telha antiga Aí é uma telha Muito pesada Muito pesada Aí a madeira Não vai suportar Então a gente Por enquanto A gente vai ter que Arrumar uma forquilha E botar aqui ó Botou ela aqui A forquilha Pegou ali E ficou ela no chão Aqui pra poder Ela não vir mais Ela não vai voltar Mas aí ela segura Que ela não deixa Ela vir Então vai ter que a gente Fazer isso aí Viu Vai ter que a gente Preparar Esse sentido aí Por enquanto Né Até Deus Tocar no coração Do pessoal aí Né Nas almas Do pessoal aí Que tem um coração Generoso E ele mandar o material Pra gente fazer Uma casinha pra vocês Se Deus quiser Viu Porque aí a necessidade É muita Você já vê aí pessoal Duas pessoas de idade Né E essa casinha Tá trazendo risco Pra eles Né E o sonho Seu expedito Né Além da cirurgia Pra saúde dele Renovada É a casinha de tijolo Aí Pelo tamanho que for Pra ele morar Ele E Dona Roberta Se Deus quiser Né Nós vamos conseguir Se Deus quiser Isso aí Deus tá na Deus tá na frente Né E os inscritos aí Poder ajudar a nós Né Não importa o tamanho Não Não Então é que Que você Deus e você Só o vão Fazendo um contrapizinho É isso aí Tem muito bicudo Né Porque aqui É um É um Uma coisa que o Javi Né E eu acho que até Os repórteres do jornal Pensam em perguntar isso Por que aqui Casa de Itaupa Traz muito bicudo Porque todo mundo se queixa Eu acho que é modo Essas Essas brechas Né Pronto Eu acho que é isso aí Que Dona Roberta falou Essas brechas Do barro Na madeira Né Ele chama Lacralha né Lacralha escorpião Pegou agora Aqui ó Quando foi Pegou aqui no fogão Ferrou o senhor Quando foi Essa semana Essa semana Sim pegou aí no fogão Foi botar a lenha Foi Tá vendo E ela pegou Tá vendo pessoal Aí dependendo dela A picada pode até matar Pode até matar Viu gente É isso aí Mata A luxa mata Ela matou Ela matou muita gente Mas o senhor não viu não Quando pegou Não vi não Antes foi chuchada Então Depois que eu Corri subindo no sofá Que eu voltei Diga agora Vou caçar ela Aí vieram Diga agora Rá pro fogo Aí queimou Vem viva Né É o jeito né Aqui ela sofre mais que eu É olho por olho Dentro por dentro né Mas é perigoso Se a gente não vê Né A pessoa corrar Quem tem problema De pressão também Ou de coração A rapicada dela Não manda o problema Não é isso aí Tem A senhora toma remédio Controlado de pressão Aí dá pra pegar no postinho Dá né Pelo menos esse né Quando não tem no postinho Eu tenho que comprar Eu tenho que pagar Uma vez De duas vezes É o jeito A pessoa não vai deixar de tomar Porque não tem né E nem sempre acha no postinho não Nem sempre acha no postinho Então é isso aí minha gente Vamos rezar a Deus aí né Tá ouvindo vocês aí Essa família merece tanto Outro vídeo A gente vai conhecer a roça Seu espérito tá lá embaixo Tem uma cisterna também lá Vamos dar uma olhada Conhecer os chiqueiros aí Apesar que ele tinha uns bodinhos Uns porquinhos Mas teve que vender tudo No modo dos tratamentos As despesas A despesa dele Foi até meu pai comprou Um bocado aí também Né A modo das despesas dele Acabou Ficou tudo Só ficou com as galinhas Do terreiro e os cachorros Até a galinha acabou Tinha um pouquinho É assim mesmo É como Deus vai Dar a gente né Pra no momento que a gente Precisa a gente Fazer do que tem Mas Deus Tudo no tempo certo Deus quiser vai dar tudo certo Né Vai se Deus quiser Vai chegar ajuda pra vocês Vai Abençoado aí E eu tenho fé Que nós vamos conseguir Se Deus quiser Já chegou a ajuda Já chegou né Já chegou né A sexta básica Pra ir ajudando Só Deus e você E a turma que você acompanha Graças a Deus Pra gente sair Muita minha família Todo dia que tem recursos Não me deram Não deram né Por isso que eu Eu falo Porque eu Eu sempre Saio A pessoa precisa A pessoa sai pedindo Pessoal E gente rico Todo dia atacado Nunca Não tem não E na política Que teve em Serra Talhada Agora Eu fui num dia Vamos supor assim Negócio de três dias Do espaço Que eu fui Gente forte Daqui de Serra Talhada Comerciante forte Atacadão Pediu umas dez Sexta básica E umas ajudas Nem que ajeitasse a gente Pra gente pagar a metade Pra gente distribuir pro pessoal Eles disseram que não podia Que não tava ajudando ninguém agora Porque tava por dentro Tava fraco De condições O comércio né Quatro dias Foi três dias depois Um político lá Procurou No tempo da candidatura Na eleição né Ele doou cinquenta cestas básicas Aí como é É assim Cinquenta cestas básicas Pra um político pessoal Pra você ver aí E não doou pra mim Que ele sabe que eu entrego E mostro nos vídeos Entregando né Aí doa pros políticos aí Que entregam pra gente Que nem tem precisão Não é doação Eles dão pra gente Que não tem nem condição Mas é assim mesmo É realidade né Que não tava nem precisando Deus sabe É isso aí gente Porque Nós que sabe Porque nós vamos procurando As famílias Nós analisamos a causa Que tá mais precisada A família que tá mais precisando Mais urgente E a gente vai colocando né Então é isso aí Não os políticos não Eles Pessoal vem Não tem nem precisão Eu já cheguei em gente Que tá com o armário cheio Né Condições TV Tudo bom dentro de casa E o pessoal dizer Que não tem nada Que tá passando fome Aí eu digo Pronto Então vamos lá Pra nós olhar né Eu conhecer sua casa melhor E tudo E a gente tiver Passando a necessidade mesmo A gente vai ajudar O pessoal Não, não, não Não sei o que Agora não Depois você vai lá Aí eu vou analisar direitinho O pessoal não tem precisão né E tira de uma pessoa Que tá precisando De uma família Que tá passando fome Então é a consciência De cada um É no coração de cada um Porque se ele Fosse uma pessoa Que tivesse consciência E pensasse no próximo Dizia não Vou deixar essa cesta básica Que nem muito já disse aí Né Deixar essa cesta básica Pra um ter aparecendo mais que eu Entrega aí Né não Eu mesmo Eu tô dando uma função boa Eu faço isso Ajuda o pessoal né É isso aí né Muita gente Já fiz isso Muita gente Até tem o que tem No armário de vidro Com alguém que tá passando mais fome Fiz e faço Meu coração de Deus Então é isso aí minha gente Família de seu Expedito Dona Roberta A gente tá conhecendo aqui Vendo a história dele Né Dois sonhos Né Duas necessidades Que seu Expedito Dona Roberta tem Que é da cirurgia dele aí Né Espero Deus Um anjo do canal Veja aí Né Daqui de Serra Talhada mesmo Ou do estado de Pernambuco Foi do estado de Pernambuco Que serve pra gente Nós somos daqui Município de Serra Talhada Que Tenha palavra aí Tenha Né É conhecimento Com o médico Com o sistema do SUS Com prefeitura Com alguma coisa aí Né Em Recife também E queira dar uma força pra ele Aí uma ajuda da gente Né Um encaminhamento mais rápido Aí pra cirurgia dele Porque é uma coisa urgente Uma necessária Como vocês sabem Já vem dois anos rolando aí Né Pra lá e pra cá E não conseguiu E esses problemas Quanto mais tempo passa Mas vai ficando mais agravado Né O mais rápido possível A gente precisa dessa Precisa dessa cirurgia E o segundo Né O segundo é a casinha deles aí Que a gente conseguir aí Qualquer coisa Dois cômodozinhos Três cômodozinhos Ou quatro Vai ajudar demais na vida deles aí Né No bem-estar deles E se Deus quiser A gente vai conseguir Não é não senhor Não chegou nada ainda Mas a esperança já tá renovada O que chegou Todo mundo tá já assistindo Graças a Deus Então é isso aí pessoal Então você tá mais eu aqui Deus e você aqui Nós estamos Maravilha né Só ligue Já tomamos café Já tá todo mundo feliz Então é isso aí Compartilha bastante aí Viu O canal Jotopista é tão social Vamos ver o que é que aparece aí Pra gente Em relação a essa família Que Deus abençoe todos vocês Até o próximo vídeo Se assim Deus nos permitir